e foi atendida por socorristas do SAMU. Sete horas e quatorze minutos, dois furtos no mesmo local em dois dias e cometidos pelos mesmos criminosos. Olha, é tanta insegurança que os empresários já não sabem mais o que fazer para, é claro, continuar trabalhando e tendo aí a condição de manter o próprio negócio. É inacreditável, né? Lá no centro, então, do EMEPAR, Centro de Hematologia e Hematologia... A gente já vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Calma que eu emendei tudo, gente. Agora sim. A gente vai acompanhar essa reportagem que a gente acabou de chamar. Vamos entender. As câmeras de segurança da fábrica flagraram os momentos. Sim, foram dois. Dois furtos no mesmo lugar em dois dias. No primeiro, o suspeito arromba a fábrica e tem acesso pela porta da frente. Percorre pelos espaços, revira mesas, prateleiras, até encontrar o que procura. Em seguida, deixa o local, levando dois notebooks e dois celulares da empresa. A gente foi, fez o BO, né, como tem que ser feito, e não conseguimos pegar eles. Dois dias depois, olha ele aí de volta. O mesmo suspeito volta ao local do crime e comete mais um furto. tenta entrar pela porta da frente, mas não consegue. Essa grade entortada foi o local por onde eles entraram pela segunda vez. Passaram por aqui e deixaram vestígios, ó. Essa mochila, por exemplo, é deles. Dentro, não tem muita coisa, não. Mas logo aqui a gente percebe, ó, um alicate que também pertence aos suspeitos. Eles seguiram por aqui, colocaram, pegaram uma cadeira, colocaram aqui e, ó, estouraram essa janela do banheiro. Foi por onde eles tiveram acesso a essa fábrica e furtaram dois notebooks. Tem a grade agora que vou ter que consertar, tem os notebooks que foram levados sábado, foi levado mais dois celulares. E tudo isso eu vou ter que comprar tudo de novo, porque além de toda a minha equipe tá sem trabalhar, porque não tem notebook pra trabalhar, né, porque como que a gente trabalha agora? O suspeito e o comparsa, ambos identificados pelas imagens, foram abordados pela polícia e presos com dois dos quatro notebooks furtados. Os suspeitos são velhos conhecidos da polícia. Contam com várias passagens, a maioria pelo mesmo motivo. Furto. E o Emempar, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, faz um alerta, gente.